Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like. Meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal, beleza? Hoje, 27 de julho de 2023, aonde eu estou aqui, meu filho? Estou exatamente aqui no bairro Tirol, olha só, a rua vem lá de baixo e termina aqui, olha só. E aqui por baixo de mim tem um papagaio aqui, um cotó. Rapaziada, as meninadas brincando com o papagaio. Agora aqui é o seguinte, vamos descer aqui. Eu quero mostrar para vocês esse córrego aqui, é o córrego camarão. Olha só. Vamos descer até lá embaixo, aqui é o local exato. Daquela travessia, que só Deus na causa dessa travessia aqui, que é complicada ela, mas muito complicada. Todos os dias o trânsito aqui dá um nó. E aí é o seguinte, a empresa, ela está fazendo os trabalhos bem aqui na minha frente, que é fazendo os trabalhos no córrego camarão. É, com a camarão, tui no camarão, esse córrego aqui. Eles estão fazendo os trabalhos, só que é o seguinte. Aqui, está vendo? Aqui é onde que eu tenho que dar um nó, atravessar essa linha aqui. Prefeitura Belo Horizonte, tem que dar um jeito, fazer um viaduto, onde que eu já mostrei há muito tempo, para ligar o bairro Lindéia, Regina, Tirol, para resolver o problema desse trânsito aqui. Aqui, por exemplo, eles poderiam fazer uma via subindo e descendo aqui. Só que vai resolver pouca coisa, mas muito pouca coisa. Porque aqui, quando os carros vêm subindo lá para cá, chegar aqui, provavelmente vai ter uma rotatória, aí o trânsito garra do mesmo jeito, não vai mudar nada, absolutamente nada, fazendo uma via subindo aqui, ou uma via subindo e descendo, não importa também. Mas para fazer uma via subindo e descendo, lá embaixo, que eu estou chegando lá agora mesmo, lá tem que fazer, colocar um sinal, mais sinal, né? Ou então fazer um viaduto. O viaduto que seria top. Aqui, se eu fizesse um viaduto, seria sensacional. Aqui, ó. Vamos chegar aqui e mostrar direitinho. Olha o carro virando ali na minha direita, virando, tá vendo? Aqui, eles estão mexendo aqui, eles vão alargar essa rua aqui, ó. Eles vão abrir ela aqui, tá vendo aqui? Eles vão vindo aqui, já fizeram aqui o muro de contenção. Tá vendo? Eles estão mexendo aqui na rotatória, que é a sequência da Avenida Tereza Cristina. Olha só onde que eles estão mexendo aqui, ó. Essa pista aqui da minha esquerda, é a Avenida Tereza Cristina, a sequência dela. Aqui, ó. Vamos jogar lá, vamos jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Onde que eles estão fazendo os trabalhos aqui, ó. Tá vendo? Aqui tinha um canteiro central. Eles estão fazendo uns cortes aqui, devem fazer uma rotatória bacana aí. Mas aqui é o seguinte. Aqui, tá vendo? Estão mexendo de ponta a ponta aqui. Vai abrir bem a... a rua aqui, ó. Que é a sequência da Avenida Tereza Cristina. Aqui embaixo, eles fizeram um muro de contenção. Tá vendo aqui, ó. Pra deixar ela mais larga. Vai abrir ela, vai ficar top, vai ficar bom. Mas não vai resolver quase bem dizer quase nada. Vai resolver nada, na verdade. Aqui, ó. Olha o povo aí, ó. Dando sequência aqui na... No muro de contenção que eles estão fazendo aqui, ó. Tá vendo? Para abrir mais essa rua. Só que aquilo que eu volto a falar. Não vai mudar nada. Porque o problema todo é exatamente aqui, ó. Vamos virar pra cá. Para que vocês entendam direitinho. Aqui, por exemplo. Se eles fizessem um viaduto aqui. Seria uma coisa top. Que aí o povo que vem daqui, ó. Esse povo... Tem esse carro parado aqui, ó. Na minha esquerda aqui. Pé da faixa de pedestre aqui, ó. Aqui tem um sinal também. Tem um carro parado aqui, ó. Se eles fazem um viaduto aqui na frente, ó. Vem aqui, ó. Faz um viaduto aqui, ó. Para ligar do outro lado de cá, ó. Vem aqui, ó. Faz um viaduto. E liga. Pra cá. Aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Ligando pra cá, ó. Ficaria sensacional. Por que que eu falo que ficaria sensacional? Porque aí acabava com essa travessia aqui, ó. Aqui tem um sinal. Aqui tem um sinal. Então tranca o trânsito aqui, ó. Aí, ó. Quem tá vindo aqui do... Estação Diamante. Quem tá vindo aqui do... Bairro Mineirão. Esse povo aqui, ó. Ibirité também dá pra passar por aqui. Garrado o trânsito. Se faz um viaduto aqui... Meu Deus do céu. Aqui, ó. Você pega aqui, ó. A água só mexendo aqui, ó. Faz um viaduto ligando pra lá, do outro lado. O que acontece? O povo que vem aqui de cima aqui. Onde tá vindo esse caminhão aqui, ó. Caminhão branco parado ali. Tá vendo? Tá parado. Esse carro que tá vindo aqui, ó. Olha o carro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha o carro aqui, ó. Tá vendo? É passo direto do que eu tô passando aí. Não precisa parar no sinal. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó. Olha o caminhão parado aqui, ó. Se tivesse um viaduto aqui... O que aconteceria? O caminhão passava pra cima do viaduto e ia pra lá. E aqui fazia uma pista. Pra quem quiser ir reto aqui, igual esse ônibus, vai reto pra lá. E aqui fazia uma outra subindo aqui, ó. Ajudaria. Só que aí é o seguinte. Fazer uma subindo aqui, ficaria bom? Ficaria bom. Fazer uma descendo, ficaria bom? Ficaria ótimo. Desde que tivesse outro viaduto aqui, ó. Bem aqui, ó. No meio da tela aqui, ó. Bem aqui, um viaduto aqui, ó. Pegando aqui, ó. Tá vendo? Ele pega aqui, começa ele aqui. E vira ele pra cá. Pra encaixar do outro lado aqui, ó. Aí sim. Aí ficaria top. Aí ficaria sensacional. O trânsito ia fluir bem melhor. Aí eu até concordaria. Mas ele só abrir a pista aqui. Não vai mudar nada. Não vai mudar, bem dizer, nada. Que vai mudar aqui. Vai ter mais faixa pro povo subir aqui. Que agora tem uma faixa subindo. Tá vendo aqui, ó. Ó o ônibus amarelo aqui. É esse aqui na minha frente, ó. Na frente, tá vendo? Ele tá indo reto. Vai aumentar só as faixas aqui. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Tá vendo? Que vai acrescentar aqui mais duas faixas. Mais ou menos. Mas aqui tinha que ter uma via subindo aqui, ó. Mas tinha que ter um viaduto também. Tem que fazer viaduto, meu filho. Pra ficar um serviço bem feito, bom. Tem que ter viaduto. Viaduto ajuda demais. Aqui, por exemplo. Aí que precisa mesmo. Não tem o que fazer, meu filho. Se fizesse um viaduto aqui, ficaria sensacional. Abre a pista aqui é uma boa. Mas se tivesse um viaduto aqui, ó. Vindo aqui, ó. E ligando pra cá, para o outro lado ali, ó. Top. Imaginou? Um ligando aqui, ó. Top. Aí vem o outro daqui, ó. Então tá esse córrego aqui na minha direita, aqui, ó. O outro viaduto daqui, ó. Vem pra cá. E faz a curva dele. Vem pra cá, ó. Aonde tá indo esse ônibus vermelho aqui, ó. Top. Ficaria maravilhoso. Mas já viu, né? A prefeitura tá fazendo um serviço aqui paliativo. Mais um paliativo. Mas ajuda. Agora fazer uma rua subindo aqui, ó. Até aqui em cima. Não vai resolver o problema. Vai dar trânsito do mesmo jeito. Aqui tem uma pinguela. Uma pinguela aqui, ó. Isso aqui chama pinguela. Um jagarau, um jagarau bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Aí, ó. Fizendo uma pinguela aqui pro povo atravessar. Voltei, voltei a milhão. Aqui em cima aqui. Não vai adiantar muita coisa. O trânsito vai trancar do mesmo jeito. Aqui em cima aqui, ó. Faz uma rua subindo. Faz uma rotatória aqui. O trânsito vai trancar do mesmo jeito. Não adianta. Lá em cima, bacia de contenção. Se não tivesse feito essa bacia de contenção, né? Poderia dar sequência nessa rua aqui, ó. Que essa rua vem até aqui em cima e volta. Agora, se não tivesse a bacia de contenção, seria top demais dar sequência nessa rua aqui, ó. Jogando essa rua para os lados aqui, ó. Tanto pro lado direito, como para o lado esquerdo. E sair lá em cima no Regina. Ficaria top demais, ó. Agora aqui em cima, que tem essa área grandona aqui, ó. Que essa área aqui. A prefeitura deveria passar isso aqui para a MRV, sei lá. Fazer uns prédios aqui, ó. Minha casa, minha vida aqui, ó. A área aqui parada aqui, ó. Que isso aqui era da... Isso aqui era da... Planta Tirol. Isso aqui, ó. Tá aqui parada aqui, ó. Só fazer um... Passar para a MRV, fazer uns apartamentos, casa aqui, ó. E vendia para o povo minha casa e minha vida. Agora eu? Ah, eu. Voltando para cá e voltando para cá. Milhão, meu filho. Finalizar meu vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Comente. Compartilha. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando aqui, voltando a milhão. Um abraço a todos. E aqui está a bacia de contenção aqui, ó. Essa aqui é top, viu? E daqui uns dias aqui eles vão fazer paisagismo e urbanismo nela. Vai ficar sensacional. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL